O livro é, para a Giovana, uma oportunidade dela se conectar com as filhas. No fim do dia, um momento só delas. Na quarentena, uma coisa que ajudou muito, porque as possibilidades foram muito restritas. E é um momento de trazer o lúdico. E elas gostam muito e eu percebo que hoje ela já conta a história. Para a Rebeca, os livros sempre foram uma fonte de cultura. E ela também usa como ferramenta de educação para ensinar valores e princípios para os filhos. A família participa de um clube de leitura. A gente tem vontade de passar esses livros para quem a gente ama, de trazer essa experiência para todo mundo. Porque são livros lindos e de fácil leitura, né? Porque são pequenos, mas ensinam muito. O Clube de Literatura Infantil foi uma estratégia dessa livreira para manter esse espaço vivo durante a pandemia. Os associados pagam mensalmente e recebem os livros em casa. Depois, eles se encontram online para conversar sobre o que leram. A ideia é que a gente não tenha um caminho de discutir sobre as técnicas, sobre a materialidade, sobre nada muito específico. Mas que a gente possa, neste momento, eu falo que é um momento de condensar as nossas emoções. Então, é um momento da gente dizer como é que esse livro chegou até mim, o que ele me trouxe, que reflexões ele me trouxe. Se já não estava fácil antes, no último ano, as coisas pioraram bastante nesse segmento. Como manter uma livraria funcionando? A Natália encontrou um jeito. A gente começou a fazer entregas em até 48 horas em Goiânia. E logo em seguida, a gente já colocou o site. Foi esse meio de supetão, né? Porque a gente antes não tinha. E a gente tinha um projeto de colocar, mas não tinha em vista quando seria. Donos de livrarias, escritores, leitores, são todos semeadores do hábito da leitura. E, nesse dia do livro, o grande desafio é não deixar que a era digital, a internet, nos roube esse privilégio de tatear, de folhear um bom livro. Para comemorar a data, um grande movimento em prol do livro foi organizado nas redes sociais. É o viradão da leitura. Pegue o seu livro preferido e leia um trecho. Pode ser um poema também. Importante é compartilhar.